Clique no sino para garantir os próximos vídeos. 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 Quinteiro Tentando fazer a jogada do Quinteiro Fogar a bola pra trás Kuzmonovic Ascensio Gabigol Ai não Acabou o primeiro tempo Final de primeiro tempo Vila Real 0 Málaga também 0 O jogo tá bem disputado, cara Mas aquele gol do meio de campo Se o Gabigol tivesse feito Meu Deus do céu Galera, não esquece de deixar o like no canal Like no vídeo Divulgar aí se vocês quiserem Obviamente se vocês estão gostando do meu trabalho E vambora Vambora pra esse segundo tempo Vamos ver quem é A gente vai colocar esse Anor, cara Eu gosto do Anor Ele joga bem Vou colocar o Anor aqui Vou deixar ele como meia Se ele não progrede muito Eu ponho ele como ponto aqui A posição dele, né Vambora Segundo tempo começou O ponto de bola agora é nosso O Elton Joga um pouquinho com o Rosário Lateral direito Muito bom, muito eficiente Kuzmonovic Opa, joga a bola pra trás Isso Virou Para a Rica Boa bola Boa bola Vai, close Close Boa bola Chance do gol Quinteiro Juntou pro gol Quinteiro Não, Quinteiro não Que isso aí, cara O Uamp O Uamp Número 10 Ué Agora Agora Fiquei confuso Quem é Será que é o O Anor Pode ser o Anor Que tá com a 10 Mas vamos ver Vamos ver Descantei aqui Quinteiro Que vai com a cobrança Vambora Vambora Quinteiro Quinteiro Cobrou Camacho Ai não Subiu mal, cara Ele subiu sozinho Mas cabeceou mal pra caramba Teve oportunidade de fazer melhor agora, hein Camacho Teve oportunidade de fazer melhor 0x0 Persiste no placar Não sai Mas nem ferrando Esse placar não é bom pra nenhum dos dois times Mas na real é até um pouco mais sossegado Porque ele já tá lá na frente, né Opa Boa Camacho Bola com close Ah, close Não pegou essa bola Não acredito, cara Era pra ter pego Era pra ter pego É o Fernando Joga a bola lá na frente O Wellington vai subir de cabeça Não ganhou Ganhou a bola Fica com o Vila Real Soriano Joga a bola na frente Bacombu Boa bola Alisson Sai pra ficar com ela Vai ter de um goleiro O Alisson tá jogando muito, cara Anor É o Anor mesmo Número 10 Gabigol Joga a bola com close Bola com close Chuta pro gol Close Caramba O close não tá conseguindo dominar Fica com a bola limpa pra chutar O close quando finaliza Ele finaliza bem pra caramba O Vandervar entrou no lugar do quinteiro O Vandervar ganhou ruim, né Por isso que ele não entrou jogando O Vandervar O Vandervar O Vandervar Olha só o carrinho que o cara faz E o Juizão só vai amarelinho, cara Olha isso Todos dominou Olha Cê é doido, véi Cê é doido Não falta Vandervar que tá na cobrança Não sei cobrar falta nesse jogo Porque esse jogo aqui tá Muito difícil a falta Aí, cobrei errado Vandervar Bola bateu na barreira Já sabia que a bola ia bater na barreira já Aí, escantei Aí, escantei Tá valendo Aí, escantei Tá valendo Talvez aqui com o Vandervar cobrando A gente consiga fazer alguma coisa O Vandervar é a mesma coisa na cobrança Ele cobra bem Olha lá, Vandervar Vandervar Boa bola Ó, a Camacho agora destruiu de cabeça Botou pro Fernandes Ficou fácil pro Fernandes Depois da bola Jogou a bola ali pro lateral Ui, a coisa Quase que você consegue pegar a bola ali Ganhar de cabeça aí Como assim no meio Como assim no meio Joga a bola lá na frente Olha o domínio Boa, a Nor A Nor entrou bem no time, viu Entrou bem no jogo Opa, a Camacho Camacho não Foi o Kozmonovic Joga a bola lá na frente Boa Vandervar Acabou Ah, tentou inverter ali pro Juan Carlos Opa O Rika, na verdade O Juan Carlos não jogou Olha o Gabigol saindo A entrada do Duda O Gabigol que não jogou muito bem esse jogo não Geralmente tá sendo o destaque do time Dessa vez não foi Rika Pode cruzar Cruzou Olha a chance do gol Duda, não acredito Que desperdício O Duda não pode perder o gol assim Cara, não pode, velho Boa jogada, cara Boa jogada Cruzamento E o Duda errou um gol desse, cara Gol feito Gol feito, Duda Acredito, velho Aí o Fernandes vai repor a bola de novo Joga a bola lá em cima Pro lateral Luiz Sansone Com Bruno Boa Vandervar Carga a bola com o close Nossa, Juizão Os caras tão matando aqui Bola com o Duda O close cruzando não dá, né Na verdade tinha que ser o Duda E o close pra cabecear ali Vandervar Cruzamento Escantei Eu gosto de cobrar assim, ó Escantei desse jeito Pra canhoto Pra bola vim Fazendo a curva pra trás De encontro A cabeça do zagueiro Da atacante Você vai lá quem for Olha o cartãozinho amarelo Pros caras também Que eles tão batendo, né Bateram no Vandervar Bateram no meu jogador Nosso já Aqui, ó Vambora Vambora Vandervar Agora foi bom Agora foi bom Cruzamento Olha o chão do gol Pra fora, não Ah, não Camacho agora Eu não acredito Como eu falei O cruzamento O cara não fez esse gol, velho Sozinho, velho Ah, não, mano Ah, é muito desperdício, cara Muito desperdício de jogada O jogo tá bom O jogo tá gostoso A gente precisa da vitória Jogamos bem melhor Que o da Real E não conseguimos Fazer gol, né, cara Que é o que vale, né A gente não conseguiu fazer Esses gols aí E outra foto Os caras tão batendo muito No Vandervar, hein Vandervar entrou muito bem No jogo também Ah, o Rico Na cobrança Cobrou bem o Rico Para o louco O Juizão Ah, isso aí é pênalti Isso aí pra mim Foi pênalti O Juizão não quis marcar Mas pra mim Isso aí foi pênalti Olha só o Vila Real Chegando no finalzinho Mas a bola vai sair É tiro de meta Vou tentar jogar a bola Lá na frente Lá pra ver se o Clouse Consegue ganhar de cabeça Se a gente consegue fazer Nosso último ataque, né Tá acabando o jogo Falta só um minutinho Passa rápido E o Juizão acaba, cara O Juizão acaba rápido E acabou, ó Final de jogo Vila Real zero Vila Real zero Málaga também zero Infelizmente um empate Mas a gente jogou muito bem Esse jogo Jogou muito bem Foi um baita de um jogo Vila Real Marcou bem pra canal Por mais que tenha batido bastante Na Vila Real Pelo amor de Deus Vocês bateram muito Bateram muito Nos nossos jogadores Mas a gente jogou muito Oito finalizações Contra apenas uma Do Juizão Vila Real 56% de posse de bola O melhor da partida Pra mim foi o Van der Waal Exatamente O Van der Waal foi o melhor da partida Entrou no andamento do jogo No finalzinho Do segundo tempo E arrebentou Jogou muito o Van der Waal Infelizmente não conseguimos Vencer o jogo contra o Juizão Então a gente complica Para a tabela Porque a gente vai ficar fora Da EuroLeague também Mas tem que vencer Os próximos jogos O mais rápido possível Vamos ver como ficou a tabela Pra gente ver realmente Como ficou a nossa situação Aí galera Chegando aqui na tabela A gente vê que a nossa situação Não é nem um pouquinho boa Mas vamos falar da ponta A Barcelona está em primeiro Com 40 pontos Real Madrid vem logo em seguida Com o mesmo 40 pontos E o Atlético Madrid com 37 Também bem equilibrada A briga lá em cima Os três ali Tá com uma briga bem boa Aí o Vila Real Vem com 29 em quarto colocado Depois vem o Real Betis Com 27 Real Sociedad 26 Sevilha 25 Atlético Bilbao 25 E aí chegamos nós Com 24 A gente não está Muito atrás Dos nossos adversários Obviamente A gente está apenas Um ponto Da zona de classificação Mas estamos atrás Se o campeonato terminasse agora A gente ficava fora Da EuroLeague também Então a gente precisa Vencer os próximos jogos Ainda mais jogo em casa Tá certo que a gente Só jogou fora de casa Contra o Granada E o Vila Real também Foi fora de casa A gente perdeu Para o Granada Empatou com o Vila Real Com o Vila Real Não foi um resultado tão ruim Que foi fora de casa Mas a gente precisa vencer Próximo jogo Vai ser em casa Então a gente tem que vencer De qualquer forma Para garantir mais 3 pontos Ficar com 27 Ficar numa briga Boa ali E torcer Para que nossos Adversários Percam E a gente consiga A nossa classificação Meu desejo É se classificar Para a Champions League Em quarto lugar Ali No lugar onde está O Vila Real Vamos ver se a gente consegue Galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Da nossa série Da Master League Do Pro Evolution Soccer 2017 Um baita de um jogo Ficou muito bom Esse jogo mesmo Estou gostando Bastante Jogando aqui no PC Por mais que a qualidade Gráfica do PC Não seja igual Dos videogames Os caras falam Que tem uns patch Que deixam o gráfico melhor Eu coloquei Eu não vi que ficou melhor Que o PS4 Realmente Deu uma melhorada Muito boa Mas melhor que o PS4 Não ficou Mas enfim Galera Agradeço toda a força Que vocês estão me dando Se gostou Deixa o like Como sempre Igual vocês me ajudam Toda vez Beleza? Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou!